Vamos falar aqui de IBOV, papel aí seguindo para a onda 3, ele já está aí quase já rompendo o topo, o topo anterior de 125. Então aqui, se a gente fosse ver aqui mais ou menos quantos porcento, está aqui mais ou menos uns 60% do movimento, na falta dos outros 40, com o alvo mais longo prazo de 138.935. E eu fiz aqui um alvo de mais curto prazo, aqui nessa pernada aqui de alto, uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3, aqui em 128, tá? Então é aguardar para chegar aí nesses alvos. Vamos dar uma olhada aqui, 60 minutos, 60 minutos eu tenho um alvo, mas é um alvo de curto prazo, né, aqui, é a onda 3 desse movimento de alto, em quase 126 mil pontos aí, tá? Aqui, fiz uma forma aqui mais limpa, né, para vocês poderem acompanhar, mas eu posso colocar aqui o Ficube. Para vocês verem, não tem mais resistência para cima, então aqui é realmente deixar seguir, né? Vamos dar uma olhada aqui, aqui no gráfico de 60 também. Ó, quase batendo lá também, leque 610, leque 610 aqui no rock também, então não vejo grandes quedas nesse papel não, né? Se, aqui, do jeito que fechou, eu não vejo queda, mas se cair, pode fazer isso aqui, né? Vim aqui na região dos 124, pra depois fazer o término do movimento aqui. Tá ok? Valeu, pessoal, abraço! Tchau. Tchau. Obrigado.